Fala amigos, volta novamente aqui com mais um vídeo com Toy of Fantasy, estamos aqui para mais uma presinha, dessa vez estamos aqui para caçar o código juntos e misturado né Opa, tem coisas para fazer como elevação de arma, opa, quero não, agora não, muito obrigado jogo por dar dicas, mas eu não aceito nesse momento né não Eu vou fazer um vídeo específico também abrindo para tentar ganhar mais outro SSR lendário, mas por enquanto estamos fazendo as missãozinhas aqui, pegamos o nível, não chegamos no nível máximo diário de hoje Estamos no nível 100, quase o pano, quase o pano chegando no nível máximo, enfim, aqui temos a bolota 8 metros, aqui como vocês podem ver, tem que ter senha para abrir essa paradinha A senha que eu sei que é 1, deixa eu inventar aqui, 2, eu sei que o 1 e o final é 7, eu chamo 2 aqui, para quem não sabe, aqui as coisinhas se for diferente de vocês Temos memória da senha da barreira, temos aqui, que vocês podem ver aqui, cadê, blá 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 Essa aqui é 7, o final é 7 E a outra se encontra debaixo dessa ponte, onde era mesmo, porque o 1 é número 1 o primeiro né, o primeiro número Aqui embaixo, opa, aqui se encontra, deixa eu ver se tem outra por aqui Aqui ó, esse aqui é o número 1 Deixa eu dar uma desolhada Opa, passou já, cliquei sem querer, ah, cliquei sem querer rapaz, cadê Quero ver o número, o primeiro número, tinha mostrado que eu vi no vídeo, opa, sim, o primeiro número é 1 O último é 7, agora falta a gente encontrar 2, onde seria esses dois se encontram, hein Ah, se esse aqui já tá aqui, então esse aqui provavelmente não vai ser por aqui mais o outro Vai ser separado, ou seja, vai ser pelo lado esquerdo aqui esse pá, hein Vamos procurar essa coisa de memória aí, hein Deve estar tudo por pertinho, pertinho, pertinho Será que tá por aqui, né, esse daqui Agora caçar esse aqui vai ser fogo no Barogodol, hein É, aqui não tem nada, acho que não vai ser por aqui mesmo, em volta daqui, dessa construção, né, dentro da barreira Dentro, eu achei que era 1, eu vi aqui esse coisinho aqui, rapaz, opa, opa, joguinho Eu vi esse coisinho aqui pertinho Mas esse pá deve estar por aqui mesmo Olha lá o carinha ali Deixa eu ver se tem algum por aqui, de barreira Um, não, primeiro um Afinal, tem um carinha ali, espero que o carinha não abre e pegue primeiro o que é nós O outro deve estar por aqui, ó, certeza Por cima, se pá, não Vamos aqui, dá um pausa aqui, né, já, já, quando eu encontrar eu mostro pra vocês aqui Vamos andando Opa, dentro do caminhão aqui Opa, chamo outro, rapaz, falei Qual é esse número agora aí, ó, não precisa nem pausar, já encontramos Facinho, facinho Número 1, 6 Só falta 1 1, 6, 7 Só falta o segundo número Eu acho que vai estar aqui pela esquerda, hein Vou falar pra vocês Vamos decodificar essa paradinha louca aqui Primeiramente Não, se ainda tem chave Ah, tá, vamos usar a chave mesmo 1, 6 Já esqueci o nome, 6, 7, né É o 7 mesmo Eu tô viajando É assim, vamos procurar o outro Provavelmente Seja por aqui Ou tá Dentro dessa casa, sério A gente nem explorou Dá pra entrar Não, 6 Não, 6, é 1, 6, 7 Por aqui não Tem não Vai que tava por aqui, não é mesmo Aqui em cima Dessa ponte Aqui se encontra Será? Ativei, ativei sim Esse aqui tá ativado Cara, só falta o número Ah, eu posso tentar De 1 a 0, né Já que eu não sei o último número Eu não preciso nem achar Ah, é mesmo Olha, eu comecei o burro, cara Eu não preciso nem procurar Uma coisa friamente inteligente Da nossa parte, né Deixa eu confirmar o número aqui Não, deixa eu dar uma olhada melhor, né Vamos seguir o coisa certinho Seguir o joguinho Gamezinho aqui Ser honesto, né Se eu não achar Eu vou coisar Esse aqui tá aqui Então esse aqui Era pra um estar separado do outro, né Esse aqui é o 6 mesmo, não? É isso mesmo Esse aqui tá aqui O outro tá ali Tem uma separada do outro Então o outro pode estar aqui por cima Será? Dessas paradinhas Um negócio agora Subir aqui O outro pode estar por cima Será que tá ali em cima Dessas coisinhas aqui? Eu posso tentar de 1 a 0 Mas eu quero jogar Eu quero ir na raça Espero que ninguém tenha abrido ali já Tenha aberto lá A paradinha do negócio A portão lá Espero que não tenha Que te vi um carinha ali Uns carinha Opa Parece que tem alguma coisa ali Ou não É impressão só Temos um baú Acho que vai tá dentro ali Da construção Vou falar pra vocês Não vai tá por aqui não Pega aqui em cima Não tá Também Vou falar pra vocês Opa Encontrei Falei que tava em cima Tinha nem visto Vocês tinham visto aí Precisou nem roubar Tá vendo? Se for diferente Tá aí As localizações A senha Do Do núcleo dourado Né? 4 Ou seja 1 6 4 7 1 6 4 7 Rapaz Uh Vamos direto aí Já pegaram 1 6 4 7 É a senha Pegaram não Ainda bem 1 6 4 Aí eu abro Alguém chega Tem um carinha ali 1 6 4 7 Acho que ele não vai conseguir abrir Não também É só pra mim mesmo 1 6 4 7 Senha correta Opa Ih Rapaz A gente não sabe aí Você viu 1 6 6 4 7 Tá aí A senha Pra quem não sabia Núcleo dourado Aí O núcleozinho dourado Rapaz E agora Fechadura eletrônica Aí Abri 1 6 4 7 Consegui uma senha Facinho Easy Não foi mesmo Achei que ia ser uma coisa difícil Uma senha misteriosa Né? Mas não Foi easy Eu falei Se um tava ali E o outro tava ali É um pouco afastado do outro Não tanto E tem uns metros longe Enfim Vamos seguindo aqui pra missão Né? Acho que a gente vai continuar no próximo vídeo Dá um time aqui Deixa eu ver ali Vamos aqui Botar nosso veículo locomotivo Vamos direto Seguir A pontezinha Rapaz Olha só Apocalipse Teve aqui Rapaz Que lugar bonito Lugar famoso Lugar secreto Opa Carregamento aqui Esse carregamento aqui Opa Deixa eu dar uma bisolida daqui Será que pegaram já a bolota lendária aqui? O núcleo roxo Vamos dar uma bisolhada Né? No núcleo aqui Se ele se encontra aqui Ou já se Meteram a mão grande já Provavelmente, né? Ah não É um roxo É um núcleo roxinho Humilde Nunca critiquei Rapaz Humilde Das humildades Dad 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 Papuf Era o roxo Eu trabalho com roxo Mentira Vamos seguindo aqui É inimigo aqui Opa Calma lá Ai Filha de uma mãe Caraca Eu já paro dentro do negócio Sem querer cair Vamos Embora Eu já paro dentro do negócio Ou já paro dentro do negócio Eu já paro dentro do negócio